Vindos da Arca, que salve o Brasil. Boa tarde, rapaz do Senhor Jesus Cristo a todos. O irmão Orlando nos recebeu aqui na casa dele. Que Deus venha o abençoar e dar graça cada vez mais para ele. O pastor que ele está aqui conosco. Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Vemos cantar o Senhor e assim Deus pôs no nosso coração uma palavra para poder servir de edificação para a vida do irmão Orlando. Peço aos irmãos que depois lembrem da vida dele, que olhem pela vida dele para Deus o fortalecer mais na fé. E dar força para encorajado a permanecer nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Dá lugar. Aleluia. A gente está louvando aqui o hino de Santa e Cristo. Trabalhar, trabalhar e orar. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Irmãos, estamos aqui na casa do nosso irmão Orlando, em nome de Jesus. Vamos estar louvando ao Senhor. Depois vamos estar trazendo uma mensagem diretamente do trono do Senhor, através do Espírito Santo. Porque somos mensageiros do Senhor aqui na terra. E que os irmãos, nós vamos compartilhar essa palavra com os irmãos aí que estão do outro lado. E toda a família aí, em nome de Jesus. Vamos estar adorando ao Senhor aqui no louvor da harpa, no número 115. Que começa assim. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. levando a palavra com amor. Quero ler, cantar e orar. E o culpado eu quero estar. Se na vinha do Senhor. Glória a Deus. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar. Conduzi-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz. Se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar. Na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. Meu desejo é orar. E o culpado eu quero estar. Se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor. Confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar. Se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar. Na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. E o culpado eu quero estar. Se na vinha do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode escolher outro novo aí, irmão, para nós estar. Adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos escolher o amor. Vamos escolher aqui mais um louvor aqui, né? Cadê ele? 193. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos estar aqui louvando o 193 da harpa que está em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Alma batida. Se tu me amas, a Deus suplicas, e não recebes, confiando fica. Estas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Por que te abates, ó minha arma? Por que te abates, ó minha arma? E te pão noves, perdendo a calma? Não te abates, ó minha arma? Não tem as medo, em Deus espera. Porque venceu, Jesus virá. Ele intercede, por ti minha alma. Espera nele, com fé, com fé e calma, Jesus de todos, Deus me amas, e te abençoa, dos altos céus. Por que te abates, ó minha arma, e te incomodes, perdendo a calma? Não tem as medo, em Deus espera. Toque tu me amas, seja o que hayas, em Deus espera. O teu é 줄ízo, Jesus irá. Quem amas, risco, Jesus tarda, será. Verás em breve, as dores finas, no dia alegre, da sua vida. Cowboy, se cristo, tarda, espera ainda, esper a ida mais um pouquinho e os verá. Por que te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Por que bem cedo, Jesus virá Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Ó Espírito Santo e Deus! Santo e Deus! Aleluia, Jesus! Irmão Jeová, escolheu o louvor, irmão Jeová? Amém! O 171 171 Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus, Senhor Jesus! Isso aqui? Isso, isso mesmo! Glória a Deus! Glória a Deus, o pecador! Aleluia! Era um pecador, andava sem Jesus Não tinha esperança, nem divina luz Hoje sou remido, Cristo me salvou Com seu sangue me lavou Que em amor, que em amor me concedeu Jesus Glória a Deus, o santo e celeste luz Cristo velho, o céu descerá E com seu ventral me levará O consolador já veio em mim morar A palavra santa veio iluminar Quero ser guiado, portão para a luz Que a Cristo me conduz Que em amor me concedeu Jesus Gozo o santo e celeste luz Cristo velho, o céu descerá E consigo então me levará Vem Jesus amado, vem sem demorar Eu estou ansioso pra no céu entrar Vem sem mais alcança, faz raiar a luz Ora vem, Senhor Jesus Que em amor, que em amor me concedeu Jesus Gozo o santo e celeste luz Cristo velho, o céu descerá E com seu ventral me levará É esperador, gozar a salvação Vem a Cristo hoje receber perdão Cristo te aceita, pobre pecador Nos seus braços de amor E amor me concedeu Jesus Gozo o santo e celeste luz Cristo velho, o céu descerá E consigo então me levará Glória a Deus Aleluia Jesus Glória ao Senhor Jesus Deus Todo-Poderoso Em nome do Senhor Jesus Cristo Deus, vamos estar orando ao Senhor Pelas nossas vidas e a sua vida Nesta noite, nesta tarde, neste fim de tarde Senhor querido, Deus amado Pai, Espírito Santo da verdade Senhor, nós estamos aqui te adorando Em Espírito e em verdade, Senhor Espírito Santo do Senhor, ó Pai Toda fúria do aniversário contra os teus escolhidos Vai caindo por terra Nós estamos aqui em nome de Jesus, adorando ao Todo-Poderoso Ó Pai, neste momento, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados E nós estamos te adorando Pelo a vontade do Espírito Santo Que habita em nós Alá, peito, cantai Sere, cante, 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 canta Terramo o teu pé, sere, canta Terramo o teu poder, canta Terramo a tua glória, é nosso meio, Senhor Terramo o teu pé, sere, canta Assim, meu Pai, como o profeta Isaías no capítulo 6 A glória do Senhor ali Encheu aquele tempo, encheu aquele lugar Alá, peito, cante, ramo, e a canta Bebe, peito, canta, canta Espírito Santo do Senhor, meu Pai querido Que nós venha diminuir para que o teu nome cresça na terra E grande é a sobra, meu Pai, que nós vamos fazer Para o Senhor na terra Como o profeta na terra Grande é a sobra, meu Pai, que nós vamos estar pregando o Evangelho A toda criatura na terra E ele cantai, enquanto ele cantar Se pedui, cante, ele canta Levante, enquanto ele canta Ele cantai, enquanto ele era Se levanta, ele canta Se cantui, cantara, canta Vai desfazendo todo o ouro Todo o embaraço Em nossas vidas Se cantare, cantara, canta Se ele canta, ele canta Ele canta, ele canta Ele canta, toda a fuga do aniversário contra a vossa vida Em nome de Jesus Vai caindo por terra Nasce no nome poderoso de Jesus Amém Aleluia Eita, meu Deus Eita, meu Deus Eita, meu Deus Mais 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 Aleluia Aleluia Meu Deus Meu Deus Meu Deus Paz, se apete o remites. 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 Se apete o remites. Paz, se apete o remites. Se apete o remites. Paz, se apete o remites. Paz, se apete o remites. O Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como onéscios, mas como sábios, remendo o tempo, pois quantos dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos e espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor e no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Te rogamos, Senhor Deus, neste instante oportuno, a tua misericórdia sobre nossas vidas. E através da tua palavra bendita e santa, a mesma o Senhor venha a manifestar em graça, em poder, em glória sobre nossas vidas, para que compreendamos, meu Deus, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Espírito Santo, toma a minha vida, a minha boca, os meus sentimentos, para transmitir a tua palavra com sinceridade e com verdade, para a edificação de teu povo, de tua igreja, dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. 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 Esta é uma exordação de Paulo, a igreja dos Efésios, em relação ao modo de vida perante Deus. Porque o mesmo Paulo fala, a igreja dos Coríntios, que apresentar aquela igreja, uma igreja virgem, pura, santa, sem rugas, sem manchas, incontaminada, irrepreensível, para o marido, a saber Cristo Jesus. A gente tem um exemplo físico aqui na terra. Como Deus ordenou, desde o princípio, deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e uniciá a sua mulher, e ambos serão dois numa só carne. A simbologia do casamento humano também é com Cristo Jesus. A figura dessa feição e dessa obra que vem de Deus. em direção de Deus, assim como o homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do homem, e vivemos nos tempos em que devemos atentar bem para a palavra de Deus. Dizem em Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, desprezando as afrontas que contra si mesmo, diante dos pecadores, ele suportou a cruz, desprezou as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus, sede imitadores de Deus, como filhos amados. A Bíblia ensina que a gente deve examinar a palavra de Deus. Em Apocalipse fala, bem-aventurado, todo aquele que lê, e ouve as palavras da profecia deste livro, e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Ouvir, Jesus fala, quem são de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso que vós não as escutais, Jesus falando para os fariseus, os hipócritas. Mas no tempo de hoje que nós estamos vivendo aqui na terra, no outro tempo, éramos trevas, levados pelos rudimentos deste mundo, pelas sedições do pecado. A inclinação da nossa carne era para o pecado. A Bíblia diz em Romanos 8, que a inclinação da carne é inimizade contra a lei de Deus, nem em verdade pode ser, porque a inclinação da carne é pecado. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, porque são manifestas as obras da carne, adultero, conicação, bebedice, glutanaria, laciga, impurezas, maldades, invejas, porfias, heresias, imulações, dissensões, soberba, e coisas semelhantes a estas. Então, no outro tempo, andávamos perdidos, guiados pelos nossos próprios corações. Paulo fala que em Efésios capítulo 4, versículo 18 em diante, ele diz, os gentios e entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza, cometer o pecado. Porque o pecado jaz a porta do coração. A Bíblia diz em Hebreus 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, pois, todo embaraço, e corramos com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O pecado, ele está sempre tentando nos atrair. Paulo fala em Romanos, que a quem vós se apresentar, para servir, tornarei servos para obedecer-lhes, ao pecado para a morte, ou à justiça para a obediência. Vivíamos entregue aos nossos próprios sentimentos. Éramos guiados pela nossa razão, pelo nosso achismo, e pelo coração enganoso, e perverso que tem em nossa vida. O homem é enganado, todo momento, quando ele não conhece a luz da palavra. Mas Paulo diz que a luz, tudo manifesta. A Bíblia diz que, aqui, como nós lemos, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Nós não devemos ter parcialidade, nem concordância, nem comunhão. Antes, condenaia. Quando a gente aponta o pecado, que as pessoas estão cometendo, e que a Bíblia mostra, pecado de impureza, pecado de conicação, sexo, falo do casamento, pecado de idolatria, idolatrando homens, estátua, e vice-versa. A Bíblia aponta o pecado, para que a pessoa se arrependa, e venha, unicamente adorar, o Deus da palavra, o Deus criado do céu e da terra, do mar, e de todas as coisas que neles há. Então, Deus permitiu os gentios andarem os caminhos próprios. Mas, apareceu a benignidade, e a misericórdia de Deus. O amor de Deus, para com os homens. Jesus aparece, para remir o seu povo. Tanto da lei, como dos pecados. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 5, versículo 32, ele não veio para os justos, ele não veio para os santos, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, e chamá-los ao arrependimento. Jesus fala, vinde a mim, todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, de Jesus. Por isso que Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitai a Cristo, como Cristo imitou a Deus. Você vê que em toda obra, a Bíblia fala em Atos, capítulo 10, que Jesus foi varão aprovado de Deus, em obras, em sinais, em maravilhas, diante de todo o povo, que ele fizera. Jesus, ele era aprovado. Paulo fala para Timóteo, procura aprovar, procura apresentar a Deus aprovado, como varão, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aprovados diante de Deus, mas o pecado nos reprova. A nossa vida ingrata com Deus, pela maneira que vivemos, não há vã maneira de viver. Ela nos afasta de Deus. E Paulo aqui, ele diz, nem ainda, se nomeia entre vós, a comunicação, a impureza, a avareza, que isso é idolatria. E por essas coisas, vem a ira de Deus. A ira de Deus. As pessoas, elas não medem o tamanho da ira de Deus. Lembra o que Deus fez lá no Egito? Deus feriu a terra do Egito. A Bíblia fala no profeta Ezequiel, no capítulo 14, que se uma terra pecar gravemente contra o Senhor, e se nessa terra estiverem Daniel, Jó e Noé, estes, por sua justiça, livrariam as suas almas. Você vê como Deus é tão capaz de falar de Daniel, de Jó e de Noé. Estes três varões, se eles estivessem no tempo de hoje, ou no tempo qualquer que a terra pecasse contra Deus, a cidade, eles poderiam escapar com vida, porque eles eram tementes a Deus, sinceros a Deus, e assim a gente deve, na circuncisão de nosso coração, temer a Deus, se desviar do pecado, se desviar da aparência do mal, andar em temor, em sujeição à vontade de Deus, porque se nós deixarmos ser convencidos pelo pecado e pelo enganoso coração nosso, a gente se afasta da presença de Deus. Se a gente dá ouvidos para o diabo, a gente cai e peca. O diabo falou para Eva, Deus não quer que você seja igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, mas Deus tinha falado, não toque naquela árvore, não coma do fruto daquela árvore, para que não morra. E o diabo falou assim, vocês não vão morrer. O diabo distorceu a palavra de Deus. A gente vê hoje, como eu costumo muito, as pessoas estão distorcendo a verdade, como nós estávamos conversando agora um pouco, não existe base nas escrituras para a mulher ser ungida como pastora, como apóstola, como missionária, como presbítera e qualquer outra coisa. A Bíblia Sagrada, ela diz que ela tem que ser cooperadora do reino de Deus. A mulher foi levantada por Deus para ser ajudadora do homem, cooperadora do homem, mas ela não pode usar de autoridade contra o homem. Ela não pode se submeter à superioridade sobre o homem, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. é uma hierarquia que Deus tem. Primeiro Deus, depois Jesus, depois o homem e assim a mulher e os filhos. Mas se, pois que fala assim, ninguém vos engane com palavras vãs. A gente tem que tomar muito cuidado, porque Jesus advertiu os discípulos a cautelar-vos para que ninguém vos engane. Tem muitos falsos pastores por aí, enganando, usando a palavra. E no nosso ver, eles estão falando a Bíblia com tanta justiça, com tanta verdade que parece ser, mas não é. Eles conseguem domar as pessoas, eles conseguem prender as pessoas a atenção delas para aquilo que eles estão ensinando, para aquilo que eles estão pregando. Mas quando vai ver, é hipocrisia. A gente estava pensando agora há pouco, por que os pastores não querem deixar a cadeira de Moisés? Por que não querem sair do conforto para ir atrás das almas? Porque ali, eles querem ser bem vistos, eles querem ser aplausos, eles querem ser bem reconhecidos. Ah, olha como eu estou bem vestido, olha como eu falo bonito, porque ele não está preocupado com as almas. Por que eu não prego o verdadeiro evangelho? É que não tem interesse próprio, que não tem visando o materialismo, mas somente as almas. E Paulo fala aqui que desperta tu que dorme, levanta dentro dos moros. O sono da indolência, Jonas estava dormindo no porão daquele navio, no sono profundo, e o barro em tempo de afundar, aquelas almas em tempo de perecer. E a ilha de Deus se acendeu contra Jonas, porque Jonas foi desobediente a Deus. Deus mandou ele para a cidade de Nime, ele comprou passagem para ir para a Espanha. Quantos estão vivendo a desobediência contra Deus? E pensa que em frequentar a igreja, estão obedecendo a Deus, mas a vida, a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, examine-se, pois o homem é si mesmo. A gente tem que examinar nós mesmos, nos policiar, porque se nós deixar assim, ah, só eu na igreja, tá bom, cheguei em casa, a Bíblia fica ali mesmo, vou ir para o celular, mexer lá, vou olhar o WhatsApp, ver vídeo no YouTube, depois quando eu for para a igreja, eu volto, depois a gente tem que ter um padrão de vida semelhante àquilo que Jesus ensina, conforme as Escrituras. Aí, a pessoa, ela pensa que já é suficiente. Jesus ensinou, examina as Escrituras para que ninguém te engane, porque os lobos estão em pele de jovem, eles não estão perdoando. Eles não querem saber onde você mora, o que você faz da sua vida, eles não querem saber como está o seu poitado diante de Deus, porque não está preocupado com a sua fé. Não querem saber se você está sã na fé. Se você dá a dízimo grande, aí, aí que, eles são benefícios bons. Eles não querem nem saber, não vêm aqui para saber onde é que o irmão mora, onde é que o pastor Cleito mora, o que ele está necessitando, o que ele precisa? É oração? É palavra? É uma ajuda financeira? O que ele está precisando? Não querem saber, mas Jesus está preocupado. Por isso que a todo momento Deus manifesta o seu amor e a sua misericórdia para que nós não venhamos a se dizer dessa palavra. Porque o que eles fazem no oculto, até dizê-lo é todo. Escântulo, mas escântulo. Eu conheci um varão, ele falou para mim que a mulher é dele e ela quer saber que ela veste e sai até o pé. Sai até o pé, fala bonito, olha bonito, até prega. Mas em casa, é pancada no marido para lá e para cá. É soco, gritando alto, é falando, achando que é o macho da casa. E o marido, fica com que a gente envia nenhum. Mas quando chega na igreja, é o poder de Deus, é a língua estranha, é Deus revelando, é isso aqui. Não consegue esconder nada diante da luz. Jesus falou, tudo que está em oculto será revelado. por isso que a gente vê escândalos por aí afora. Mas nós não devemos nos escandalizar, porque Jesus falou assim, que é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem foi que não venha o escândalo. Por isso que Paulo exortou essa igreja para permanecer naquilo que Deus instruiu, no todo fruto do Espírito, na bondade, na justiça e na verdade. Bondade, na justiça e na verdade. as obras do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, na verdade. Então, a gente está no tempo, irmão, as pessoas estão, ai não tem nada a ver, faz o que você gosta, é só felicidade que é mais importante, não vai ser feliz. E as pessoas não vão mais se preocupar de vener a Deus, em guardar o seu mantar a Deus. Ai a pessoa, ela com razão sofre, porque deixou de ir na direção de Deus, aí na direção contrária. Atendeu o chamado do coração do que ao chamado do Espírito Santo. Todos são chamados para o povo. Deus ouviu o Evangelho, mas poucos permanecem. Os escolhidos ficam, os muitos chamados ouvem, depois viram as costas e voltam para o caminho onde estavam. Mas quem é de Deus fica. Pode passar, irmão, por tempestade, por tripulações, por aflições, pode ser humilhado aqui na terra, pode ser desprezado, mas Deus o sustenta, porque Deus quer que ele fique de pé, são na fé, para aguardar a volta de Jesus. A qualquer momento, os sinais estão aqui no mundo. Repetir-se todo dia. A Bíblia aqui fala, como nós lemos, não em briaguez onde há vinho, mas em cheiros do Espírito Santo. Como é que o ambiente do Espírito Santo? Humilhando, diante da mão potente, poderosa do Senhor, dobrando meus pelos em reverência e piedade ao Deus da Palavra e rogando a Ele que venha sobre mim o seu Espírito e me leve a essa compreensão de ler a Palavra, meditar na Palavra e eu não sei ainda nada por estes homens que estão pregando, que pensam, que acham, filosofia evangélica, show gospel e as pessoas estão aí sendo atraídas e a verdade que estão ocultando, porque não querem mais saber da verdade. A Bíblia fala no profeta Isaías que a verdade anda tropeçando pelas ruas. Olha, a verdade anda tropeçando pelas ruas. O profeta Isaías chega a dizer que na terra não há verdade até o tempo da lei, até o tempo dos profetas. Mas Jesus em Lucas 16, versículo 16 diz, a lei que os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino dos céus e todo homem prega a força para entrar dentro dele. Diante de Pôncio Pilato Jesus fala assim, para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Paulo diz em 2 Coríntios 13, versículo 8, Ninguém pode contra a verdade, senão pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus fala em João 17, versículo 17, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. É incontestável esta palavra. Moisés diz em Êxodo que Deus é o Deus da verdade. Então esta é a verdade que ele manifesta. Então, rouba a Deus que Deus te conserve a fé para que você não seja enganada pelo diálogo. você não seja ludibriada somente por aquilo que o diálogo quer colocar na sua vida. Achando que você não vai vencer em Cristo Jesus. Mas Jesus nos dá força. Amém? Então, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o teu irmão. que nos deu essa honra de poder estar na casa dele. Nos abriu a porta e nos recebeu e Deus nos dá essa graça para poder mostrar na palavra que esse tipo de coisa não pode nomear no nosso meio. Idolatria, sobriedade, justiça, imacidão, em paz, em longanidade, em benignidade, em temperança, cumprir o desfruto do Espírito e não cumprir mais o desejo da nossa carne, mas a dar o temor àqueles. Amém? Quer falar alguma coisa? Não. Não, quer ter uma mensagem. Não, quer ter uma mensagem. Amém? Não, não. O que você diz na mensagem do profeta? Ah, são sérios. A gente não se corromper, E vigiar o tempo todo é que não sejamos envenenados, né? Porque o inimigo está ali. Isso que ele falou é mais por verdade é o que acontece na minha vida. ele está abaixando a cabeça senão não presta. E onde que está escrito isso? Onde que Deus deixou na palavra dele para o que ele está fazendo isso? Louva a Deus para a sua vida. Deus continue te usando e ganha Deus a menos. Em nome de Jesus. Amém? Porque aonde há a verdade nem todo mundo aceita a verdade. Não. Poucos que aceitam. Poucos que aceitam. Então, nesse nome de Deus quando Jesus disse lá em João 14 na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus é o caminho da verdade. Então, as pessoas hoje em dia eles querem um evangelho light que é um evangelho que tudo pode né? Eu vou usar até a frase onde Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece posso pecar posso beber posso... Mas só que o apóstolo Paulo os demônios estão aí dando risada dessas coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque não estão orando mais a igreja não está orando os irmãos às vezes querem fazer coisas da vontade da carne dele né? Por exemplo no caso da sua esposa pega uma hora a Deus vai para o outro lado e sabendo que Deus trouxe ela para cá para fazer a obra aqui mas aí aquele que já plantou na cabeça dela o diabo já plantou na cabeça já colocou no coração dela e subiu para a mente e ela está na imundícia então ou seja tudo o que o diabo quer em Roma é se Satanás ele tentou Jesus imagina nós então assim o que ele quer? Você fica de cabeça baixa e o que pode acontecer? De repente você vai aguentando vai aguentando aí nós vamos para Tiago primeiro verso 19 né? Se eu não me engano eu vou até abrir aqui ó que ele fala assim que 219 é 219 quer ver? pode abrir para o bico 219 não é aqui não é ali aqui é 119 Tiago capítulo 1 verso 19 ó sobre a prática da palavra de Deus Tiago 1 verso 19 pode ver aqui a palavra não sei como é que está escrito na bíblia de vocês aí e outras traduções mas aqui ó sabei isto meus amados irmãos mas todo homem seja pronto para ouvir tarde para falar tarde para se irar porque a ira do homem não opera a justiça de Deus pelo que rejeitando toda a imundícia e superfrutade de malícia recebei com ansiedão a palavra em voz exertada a qual pode salvar as nossas almas como que pode uma pessoa que em vez dela tratar você para te ensinar na mão senão você vai ter o conhecimento da palavra e está nessa brutalidade o marido não pode falar não pode falar nada então o que o profeta está falando eu baixei a cabeça aqui para ouvir a bíblia afirma lá em apóstolo Paulo Lácio do Ingrid Curi que quando tiver um profeta falando o outro se cala aí independente de cargo ou não eu tenho que ouvir o que o profeta está falando porque o Espírito Santo ele está sendo usado inspirado pelo Espírito Santo de Deus para falar comigo e contigo nesta noite então nós não vem aqui à toa eu sei que nós moramos aqui próximo mas tem a oportunidade certa de Deus estar com nós então são batalhas espirituais que o apóstolo Paulo Lácio em 1º Coríntio que ele vai dizer o homem natural não compreende o sobrenatural do Senhor isso aqui foi o sobrenatural do Senhor na tua vida então ou seja se ela está se corrompendo é porque Satanás cega a pessoa e quando chegar no grande dia ele quer levar a maioria das almas com ele e se não vigiar vai a Bíblia diz lá em Mateus 24 que vão levantar falsos profetas falsos cristos né vão enganar muito e até os escolhidos se não tem discernimento espiritual serão enganados mas aquele que está na palavra viva que está no caminho de Jesus que é a palavra não vai ser enganado porque vai ter discernimento é como se fosse por exemplo pessoas que às vezes essas campanhas de igreja irmão essas campanhas ah que Deus vai dar uma benção as pessoas estão esquecendo que na Bíblia tem maldição se não obedecer o mandamento do Senhor tem maldição aí você vai para Deuteronômio capítulo 11 se não me engano 26 né fala sobre a benção e a maldição a benção é quando guardaram os mandamentos do Senhor a maldição é quando não guardaram os mandamentos do Pai aí a qual confirma lá em Apocalipse 1 bem-aventurado aquele que lê o que está escrito nas escrituras e guarda as palavras do Senhor aí a Bíblia vai afirmar em Apocalipse 22 15 ficaram de fora os feiticeiros os idólatras e qualquer que ande comete a mentira e os homicidas também então Jesus está alertando seu povo na terra para que a gente não caia na corrupção desses malignos que Satanás está usando ele por quê? por que ele quer que você vá para a igreja? para poder ganhar um dízimo um dízimo alto ele está interessado em vida financeira aí por isso que Timóteo capítulo 1 Timóteo capítulo 6 verso 10 a gente repetiu está escrito lá ó o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mal tem pessoas que se apegam no dinheiro e por causa dessa cobiça você desviou da fé que está em Cristo Jesus você viu o final daquele lá que eu falei a mim você não compra como o dinheiro seu eu sou Jesus Cristo o Filho de Deus então ou seja você vê pode observar que hoje quando você pode ver que Jesus quando o profeta Zé profetizou ele era ele não tinha uma formosura boa Davi era um homem de baixo ninguém dava nada por ele sempre Deus usou o homem de Deus para confundir sempre Deus usava os profetas dele para confundir a nação ou as vezes a pessoa acha assim aquela igreja está bonita mas o altar está sujo então quando a gente diminui que a gente se humilha para o Senhor aí 2ª 1ª 714 se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar eu salaria essa terra por que que Deus permitiu a pandemia aí a gente vai ver em profeta Isaías 55 verso 6 lá ele vai dizer buscar eu sei o quanto se pode achar aí o profeta a voz confirma também no capítulo 8 verso 11 ele vai dizer que muitos vão procurar a palavra do Senhor e não vão encontrar mais então tem muitas pessoas que está deixando se enganar o profeta Isaías também ele profetizou muito ó o Messias carregou sobre serra as nossas dores as nossas enfermidades né era não tinha formosura não tinha aparência boa eu creio que pelas palavras que o profeta Isaías falou Jesus não era aquele cara comitão que as pessoas fazem essas imagens aí que está colocando fazendo essa simulação Jesus talvez era uma pessoa de moreno é tipo ninguém dava nada por ele só que era uma pessoa por ele